Ahn... Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos entender um pouquinho sobre islamismo. Estou fazendo esse vídeo para complementar o vídeo que já fiz sobre a Idade Média. O islamismo nasceu na Idade Média e é super importante para a gente entender um pouco da história da Europa até, basicamente, os dias de hoje. Mas só para deixar explicado no início do vídeo, eu não sou muçulmana nem sou profunda conhecedora. Esse vídeo vai se focar basicamente na história do islamismo e não na religião em si, senão vou acabar falando coisa errada. É importante a gente ter ideia do que era o mundo antes do islamismo, o mundo que a gente hoje chama de mundo árabe. Hoje em dia, a gente chama basicamente tudo que está no Oriente de árabe, mas não é assim. Antes do islamismo, todos esses povos que hoje a gente chama de árabes, todos esses povos da Península Arábica, todos esses povos orientais, cada um tinha a sua cultura, a sua religião, a sua língua. E esses povos eram muitas vezes divididos em tribos ou em clãs. tinham os sheiks, que eram meio que os chefes políticos desses clãs. Eles eram muitas vezes nômades, né, que viviam na forma beduína, né, vivendo no deserto e se virando com os oásis, até porque, né, grande parte do Oriente é povoada por desertos, é muito quente. Então, esses povos tinham as suas religiões, as suas crenças, principalmente religiões politeístas, que acreditavam em vários deuses e que acreditavam que todos os objetos da natureza tinham espíritos, né. Então, assim, as pedras, as plantas, o céu, tudo é povoado por espíritos e Deus está em todo lugar, uma coisa assim. Então, eles tinham religião politeísta, até nascer um cara chamado Maomé. Qual que é a do Maomé? Maomé foi um cara que nasceu no século VII d.C., nasceu numa cidade chamada Meca e viveu lá. O Maomé era de um clã de comerciantes, a família dele era de comerciantes e vivia em Meca justamente porque, na época das religiões politeístas, Meca era uma cidade importante onde as pessoas iam peregrinar. O que é peregrinar? É você ir por motivos religiosos dessa cidade. Então, assim, as pessoas todo ano iam para Meca para fazer oferendas aos deuses pagãos que eles acreditavam... Pagãos, não. Aos deuses politeístas que eles acreditavam. Então, assim, a família do Maomé era uma família de comerciantes que ajudavam esse comércio que rolava na cidade de Meca, ajudavam os peregrinos, que ganhavam muito dinheiro com isso. A família do Maomé era um bocado abastada. Depois, ele ainda se casou com uma viúva muito rica, e com isso, ele conseguiu viajar muito. Ele aprendeu muito sobre religião judaica e, principalmente, a religião cristã. Acaba que o islamismo é uma mistura muito boa dessas duas religiões também. Só que, aos 40 anos, Maomé estava um dia vagando pelo deserto e recebeu uma visão do anjo Gabriel, que revelou para Maomé que não existe esse tanto de deuses, que essas religiões estão todas erradas, que, na verdade, só existe um Deus, que é Alá, e que mandou Maomé escrever todos os preceitos de Alá. Então, Maomé, inspirado pelo anjo Gabriel, acabou escrevendo todos os dogmas dessa religião única, que acabou virando o Alcorão. O Alcorão é a Bíblia dos muçulmanos, que tem todos os preceitos, que tem todos os dogmas, que tem todo o fundamento da religião islâmica mesmo. Então, inspirado pelo anjo Gabriel, Maomé descobriu que só existia um deus, e o anjo Gabriel também revelou para Maomé que ele era o único profeta desse deus. Então, Maomé descobriu que ele era o escolhido e que ele tinha que passar adiante essa mensagem que ele recebeu. Então, o que aconteceu? Maomé voltou para a Meca e começou a falar disso com a família dele. E, quando a família dele começou a se converter, ele descobriu que tinha que passar isso para mais pessoas. Só que, assim, a família do Maomé, o clã do Maomé e a cidade onde ele vivia era uma cidade que recebia peregrinos todo ano por causa dessas religiões politeístas. Então, acabar com a religião politeísta ia acabar com toda a renda da cidade, acabar com toda a família, todo o clã, e, além disso, eles já tinham a religião deles. Então, Maomé foi muito perseguido em Meca, tanto que ele fugiu de Meca, o que começou o calendário muçulmano, para os muçulmanos, o ano 1 é o ano em que Maomé fugiu de Meca, e foi para uma cidade chamada Yatreb, que hoje a gente conhece como Medina. Tanto que o nome da cidade mudou por causa disso. Medina significa a cidade do profeta, porque foi onde Maomé fugiu quando ele foi perseguido, e depois da peregrinação de Maomé, que os muçulmanos fazem todo ano, foi quando Maomé, depois que a religião dele foi aceitada, voltou da cidade que ele estava refugiado para a cidade natal dele, que é Meca. Então, Maomé acabou fugindo para essa cidade, e lá em Medina, ele fez muitos fieis, sabe? Muitas pessoas acreditavam mesmo nas coisas que ele falava, e ele conseguiu fazer a primeira comunidade muçulmana, a primeira tribo mesmo, a primeira galera que estava junto com Maomé, acreditando em tudo que ele falava. E acabou que, por uma mistura de convencimento mesmo das pessoas, por conversão das pessoas, e também pelo exército que ele formou com essas pessoas que acreditavam nele, Maomé conseguiu conquistar várias cidades. Tanto ele conseguiu poder político na cidade dele, em Medina, quanto depois, quando ele formou o exército, ele conseguiu voltar para a Meca, conquistar a Meca. E, a partir daí, ele saiu avançando pela Península Arábica, e começou a conquistar vários lugares, começou a virar um grande líder político, e também a expandir a religião muçulmana. Então, assim, em vida, o Maomé conquistou grandes territórios, mas o mais importante foi depois que ele morreu. Por quê? Primeiramente, Maomé morreu. Quem vai suceder Maomé? Quem vai ser o próximo profeta? Quem vai cuidar de tudo que Maomé deixou para trás? E aí foi que surgiu uma das principais brigas do islamismo da atualidade, que são os sunitas e os xiitas. Por quê? Quando Maomé morreu, uma parte dos seguidores dele queria que o próximo Maomé fosse um discípulo de Maomé, uma pessoa que entendesse a palavra de Maomé, uma pessoa que estivesse a par com tudo que o islamismo defende, e outros queriam que fosse um parente de Maomé, que fosse alguém ligado por sangue com o profeta para ser o próximo sucessor e tal. Então, acabou essa briga. Os sunitas são os que acreditavam que o próximo profeta tinha que ser um discípulo de Maomé, e os xiitas são os que defendiam que o genro do Maomé, que o parente do Maomé tinha que herdar tudo que ele conquistou. Só que, atualmente, as brigas entre os sunitas e xiitas ultrapassam muito isso. Hoje, elas são brigas políticas, porque cada um tem a sua convicção política e brigam por poder. Não vou entrar muito nas atualidades, mas é basicamente isso. Hoje, os sunitas e xiitas brigam por outros motivos. Mas, até hoje, a maioria dos muçulmanos é sunita. 90% deles é sunita, e os xiitas têm essa fama de serem mais radicais. Mas não vou entrar nisso também, não. Não era da minha competência julgando a religião de ninguém, não é verdade? Mas, outra coisa importantíssima, historicamente, que aconteceu com a morte do Maomé foi a expansão muçulmana. Acontece que os povos árabes já eram excelentes guerreiros, tinham ótimas técnicas de guerra, sobreviam muito bem no deserto. Depois da morte de Maomé, eles começaram a se expandir, conquistando muitos. Quando digo muitos, são muitos territórios. Isso foi muito importante para a Idade Média, porque os muçulmanos começaram a chegar em vários lugares e conquistaram a Península Arábica. Tanto que, antes do Maomé, cada um desses povos tinha sua língua, sua cultura. Hoje, a gente chama todos de árabes, porque todos têm a mesma religião e falam a mesma língua. Então, conquistaram toda a Península Arábica, um pedacinho da Ásia, conquistaram o norte da África e chegaram na Europa. E é aí que o negócio fica um pouquinho mais quente. Por quê? Primeiramente, eles estão chegando na Europa. Eles chegaram a conquistar a Península Ibérica, que é a Espanha e Portugal. Então, assim, isso foi super importante. Porque, até hoje, se alguém for visitar a Espanha, vai ver muita influência muçulmana lá na Espanha. Porque, por séculos, eles viveram lá e dominaram a região e influenciaram. Tanto que o norte da África, até hoje, é muçulmano. A Arábia, não preciso nem dizer. Então, assim, quando eles chegaram na Europa, foi muito importante. Porque eles começaram a influenciar a cultura europeia. E não preciso lembrar vocês do resumo de Idade Média. Os europeus eram muito, muito, muito cristãos. E a Igreja Católica era poderosíssima. Então, obviamente, a Igreja não deixou aquilo em branco. E começou a lutar contra esses muçulmanos, na chamada Batalha de Reconquista. E o que foi essa Reconquista? Foi, basicamente, os espanhóis passando 700 anos, lutando contra os muçulmanos, até expulsar o último deles da Península Arábica. Então, assim, a Reconquista acabou só em 1492. Foram séculos brigando com esses mouros, até expulsá-los da Península Arábica. E não apenas com os mouros, mas os espanhóis expulsaram também os judeus. Porque na história da humanidade, ninguém gostava dos judeus. É muito paia, mas eles também foram expulsos da Península Arábica. Então, assim, a Batalha de Reconquista foi super importante, porque foi uma batalha que durou muito tempo, e que também acabou que não impediu que a cultura muçulmana tivesse sua influência na Europa. E outra batalha super importante, que vocês não precisam decorar o nome, mas, se vocês virem esse nome, vocês têm que se lembrar, é a Batalha de Poitiers. Não sei se eu falei certo, porque eu não falo francês. Mas essa batalha foi uma batalha que ocorreu mais ou menos no Reino dos Francos, que foi quando o rei dos Francos, no início da Idade Média, conseguiu conter a expansão muçulmana. Por que o que aconteceu? Os muçulmanos saíram da Península Arábica e saíram conquistando para todos os lados. Eles iam entrar no Reino dos Francos. Só que o rei dos Francos, o Clóvis, na época, se não me engano, conseguiu impedir o avanço muçulmano. E por que essa guerra foi tão importante, afinal? Porque se essa guerra tivesse sido perdida, os muçulmanos teriam conseguido entrar dentro da Europa, e provavelmente, hoje em dia, todos nós seríamos muçulmanos. Então, assim, essa batalha foi muito marcante, porque, a partir daí, os muçulmanos primeiro ficaram só na Península Arábica, e depois, com a Reconquista, eles saíram de vez. E hoje, na Europa, assim... Hoje, eles não dominam a Europa. Hoje, eles entraram por outros motivos. Mas a Batalha de Potiers e a Batalha das Reconquistas foram super importantes, porque basicamente expulsaram os muçulmanos e os judeus da Europa. E, por fim, os muçulmanos também acabaram chegando muito perto do Império Bizantino, o que foi uma das inspirações para as Cruzadas, que eu vou falar em um vídeo separado. Mas acabou que as Cruzadas impediram por um tempo o avanço deles, mas acabou que hoje eles conquistaram. Tanto que a capital do Império Bizantino, que hoje é a cidade de Istambul, é uma das cidades com mais muçulmanos no mundo. A Turquia, hoje, é um país extremamente muçulmano e tal. Então, assim, moral da história, os muçulmanos conquistaram vários territórios. Então, assim, vou usar um mapa para explicar. Vou usar o mapa do livro mesmo, porque ele está muito bom. Tudo isso que está em rosa escuro foram as coisas que o Maomé conquistou quando ele estava vivo. Já todo o resto colorido foram coisas que os muçulmanos conquistaram depois da morte dele. Então, deu para perceber como eles avançaram? Eles saíram aqui da Península Arábica, foram até a Ásia, foram no norte da África e chegaram na Europa. Esse pedacinho de Europa aqui, essa península, é a Península Ibérica. É aqui que tem Portugal e Espanha. E aqui que rolaram as Guerras de Reconquista, que foram séculos e séculos de guerra até todos esses muçulmanos irem embora. E aqui, mais ou menos, onde está atualmente a França, foi onde rolou a Batalha de Poitiers. Porque se não tivesse rolado a batalha, os muçulmanos teriam continuado avançando até conquistar toda a Europa. Até porque isso aqui, o Império Bizantino, eles conquistaram depois. Então, se não houvesse a Batalha de Poitiers e a Reconquista, provavelmente toda a Europa teria se tornado muçulmana em algum momento. Então, assim, eles conseguiram se expandir bastante na Idade Média, conseguiram se unificar, o que foi muito importante, porque os povos árabes hoje falam todos a mesma língua, têm a mesma cultura. Isso foi muito importante não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista científico, porque os povos árabes têm essa cultura muito do conhecimento. Eles sempre foram muito empíricos, eles sempre foram muito cientistas. Quando na Europa não podia secar cadáver, os estudos de medicina, de ciência e de filosofia eram muito limitados, os árabes gostavam muito de traduzir as obras europeias, Platão, Aristóteles, fazer experimentos médicos. Então, assim, grandes avanços da medicina que a gente tem hoje vieram dos árabes, grandes avanços da matemática. Os árabes são excelentes matemáticos, tanto que os algarismos que a gente usa hoje, um, dois, três, são algarismos árabes, eles que inventaram, né? Porque senão a gente usaria números romanos até hoje. Então, assim, na matemática, na ciência, na medicina, na filosofia, na escrita, eles evoluíram muito porque os árabes têm essa cultura de que cada povo que eles conquistavam, ao invés de suprimir a cultura desse povo, eles traduziam e estudavam. Então, quando eles conquistaram, por exemplo, a Palestina, eles aprenderam o hebraico para poder fazer um estudo da Bíblia. Quando eles conquistaram grande parte da Europa, eles aprenderam a língua local para fazer a tradução dos estudos de Santo Agostinho, dos estudos filosóficos que estavam rolando na época. Então, assim, resumidamente, foi basicamente isso que aconteceu. Os povos árabes sempre foram muito espertos e tiveram uma influência bastante positiva da cultura que a gente tem hoje, né? A gente está falando línguas que vêm muito do árabe, o alemão tem uma influência grande do árabe também. Então, assim, sem preconceitos, né? Não vou entrar nas atualidades, mas eu espero que as pessoas muçulmanas que estejam vendo esse vídeo tenham se sentido um pouco representadas. Eu prefiro não falar muito dos dogmas, do que eles praticam religiosamente, porque senão eu vou falar bobagem, porque não conheço direito. Mas, historicamente, eles foram super importantes e eu espero que vocês tenham entendido. Espero que isso ajude vocês a entender um pouco sobre a Idade Média. E, assim, se você gostou desse vídeo, dê um me piace, porque dá muito trabalho para fazer. Se você ainda não conhecia o canal, pode se inscrever clicando aqui embaixo. E muito obrigada pela paciência para você que viu o vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!